Muito bem, senhores, iniciamos então o capítulo 11. Nesse capítulo vamos abordar o tema botão e LED. A proposta desse capítulo é ler o estado de um botão e, dependendo do seu estado, ou seja, um ou zero, ligar ou apagar um LED. Então, até agora nós vimos como acionar uma saída. Agora vamos ver como ler o estado de um botão e, dependendo do seu estado, ligar ou desligar um LED. Então, experimenta, irá ler o estado do botão na placa de desenvolvimento e, se o mesmo estiver pressionado, o LED irá acender e, caso esteja solto, ficará apagado. É importante observar que o botão funciona em lógica positiva, ou seja, pressionado está em nível 1 e solto em nível 0. Vejamos então o esquema elétrico. Note que o LED nada mudou, é o mesmo que nós temos usado até agora, conectado com o PC9. No entanto, o botão está conectado aqui no P0. Note que o botão 1, dos terminais dele, está ligado em 3,3 volts e o outro terminal ligado ao P0. Para garantir o nível 0 quando o botão estiver solto, temos um essor chamado de pulldown. Esse essor aqui é o R2, 10 kOhms. O terminal dele está ligado em conjunto, ligado ao P0, conjuntamente com o botão, e o outro terminal ligado ao GND, ligado à terra. Ou seja, quando o botão estiver solto, o nível 0 vai estar presente no P0. E quando pressionarmos o botão, o 3,3 volts vai estar presente no P0. Então, o botão funciona, acho que é positivo, ou seja, pressionado é 1, solto é 0. Vejamos então as funções e registradores utilizados. Através da função GPIO Digital Input, até agora nós estudamos a função GPIO Digital Output, que configura o pino como saída. A GPIO Digital Input configura um pino como entrada. O funcionamento é o mesmo, você vai afirmar a porta e o pino que você quer que seja entrada. Poderíamos configurar o pino no qual está conectado o botão, neste caso o P0 como entrada. A configuração da porta é feita através da constante GPIOXBase, como nós já temos utilizado até então, em que X representa 1 das portas de meu controlador, ou seja, A, B, C, D. A configuração de pino é feita através da constante GPIOPINMASCY, onde Y representa o número do pino. Como a porta que está conectada ao botão é o porte A e o pino PA0, que é o 0, a configuração ficará da seguinte forma. Então observem. GPIO Digital Input, GPIOAPIS, ou seja, a porta A, GPIOPINMASCY0, ou seja, está conectado ao pino PA0. Estou informando aqui que a porta é a porta A, e aqui estou informando que é o pino PA0 que está sendo utilizado. Para ler o estado de uma entrada digital, deve ser usado o registrador GPIOXIDR, em que X representa a porta. Cada um dos bits deve representar. Este registrador permite acessar o equivalente na porta de um chip, onde, por exemplo, o bit 0 representa o pino PA0. É a mesma ideia do que nós já tínhamos utilizado até então com ODR, só que ODR é para a saída. O IDR é para input de entrada. Mas a lógica é a mesmíssima. Você vai estimar o GPIOAIDR, que é para input, e vai estimar o bit. O bit 0 é referente ao PA0, o bit 1 é o PA1, o bit 2 é o PA2, e assim se a sua mente. Vejamos então o código fonte. Aqui definimos o LED 1, ligado ao pino GPIOCODRB9, ou seja, o PC9, e o botão ligado ao pino PA0, GPIOAIDR, note que é IDR, não ODR. O DR é para a saída e o IDR para a entrada. Então temos um registrador para a saída, que é o ODR, e o IDR, que é para a entrada. E o bit, que é o bit 0, referente ao PA0. Em seguida, a gente faz a configuração aqui dos pinos, tá? Note que o pino PA0 foi configurado como entrada, através da função GPIODigitalInput, e o pino PC9 foi configurado como saída, através da função GPIODigitalOutput. Entramos no PYL1. No PYL1 o que é feito? Estamos usando agora a declaração de controle, a declaração IF. Se o botão é igual a 1, ou seja, se o estado do botão for nível alto, verdadeiro, o que é feito? O LED é deixado nível alto, ligado ao LED. Caso contrário, o ELSE, o LED é deixado nível zero. Então nós estamos agora usando estrutura e declaração de controle que vimos no capítulo anterior, no capítulo 6, em que a gente verifica o estado do botão, ou seja, a gente está usando aqui um operador relacional de igualdade, ou ele ficando se ele é igual a 1, ou seja, se ele é nível alto, e se for, o LED é acionado. Caso contrário, o LED é apagado. Então essa aqui é uma declaração de controle IF-ELSE, que está sendo usada em conjunto com a estrutura de repetição WILE1. Então esse estrutura WILE1, ele fica dentro desse teste, desse botão constantemente sendo feito, de modo a ligar ou apagar o LED de acordo com o estado do botão. Então, senhores, esse foi o experimento de botão LED que eu vou pedir aos senhores agora, que façam o programa do micro-C, transfiram o ponto X para o kit didático e verificam o funcionamento. Lembrando que quando o botão estiver solto, o LED já está apagado. Então, se eu pressionar o botão, o LED vai acender. Isso aqui está demonstrando o uso de uma estrutura de repetição, o WILE1, uma declaração de controle IF-ELSE, e as funções do micro-C. Função GPU Digital Input, configura o tempo como entrada, e GPU Digital Output, configura o tempo como saída. Além disso, temos as duas definições aqui para tornar a leitura do código mais fácil. Ao invés de você usar GPU-CODR-B9, GPU-A-IDR-B0, por exemplo, você fez um define para LED 1 e o botão, tornando a leitura do código muito mais fácil. Então, por gentileza, escreva esse código, testem, e não deixem de fazer as atividades propostas, de modo a avaliarmos o seu aprendizado. Agradeço a todos, em caso de dúvida, eu vou contatar, e até a próxima aula.